Esse ônibus diferente, que entra a gente e sai música, tem nos surpreendido bastante. E hoje, mais uma vez, conversando conosco, um compositor chamado Mark Breyer nos contou que tinha muita vontade de fazer, de compor um samba. E estudou bastante todos os ritmos latinos, lógico, inclusive o samba. Aí veio uma melodia, um tema, e ele começou então a colocar em cima desse tema um ritmo. Quando ele acabou, ele quis, não sabia que nome dar para a música, e chamou um amigo dele, chamado Vitor Gabriel Castro, e disse O que você acha dessa música? Que nome que damos nessa música? Será que é um samba? E ele disse, ah, essa música é um latim samba. E assim ficou. E é o que nós vamos ouvir com o belíssimo grupo Scott & Soda. Boa apresentação, aproveitem, divirtam-se com essa belíssima composição. E aí Amém. 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 Amém.